Pô, cês tão fazendo perguntas aí... Pô, parece que passou o concurso da Eza, a galera tá se abrindo aí agora, pô. Vamo lá então, vamo lá, vamo lá. Ai, minha namorada quer aprender a imunidade comigo, o que eu faço? Cara, eu vou te falar uma recomendação como alguém cristão, tá? Vou ser sincero, com você. Aquela resposta de paizão mesmo. Não acho caso. Pronto, não acho caso. Casamento, relação sexual depois do casamento. Se tu faz antes, é problema dos outros. Mas, pô, quer? Então espera um tempo, vão casar, não faz, meu irmão. É isso, eu sou dessa vertente e ponto final. Entendeu? Ah, vai segurar, não se segurou, não deu nada certo. Ah, valor pro, meu irmão, não tem opção. Use preservativo, tá? Use preservativo, use. Use, ok?